Mãos que costuram histórias. Em pleno centro da cidade, o trabalho de um alfaiate faz que os santacruzenses revivam o passado. Costurar com precisão, moldar o tecido ao corpo. Seu Ervino projeta suas obras em seus clientes, mas ele não é artista nem pintor. Ele é um alfaiate. Desde os 13 anos, Ervino Staube trabalha cortando tecidos e produzindo peças de roupas exclusivas. Hoje, aos 84, sabe que é um dos últimos a se manter em uma atividade em vias de extinção. Não pela falta de serviço, mas pela falta de gente interessada em fazê-lo. Ninguém mais aprende. Já tem vindo rapaz aqui que queria aprender, mas como nós trabalhamos dois anos de graça em troca de aprendizagem, se diz para eles trabalharem dois anos de graça, quando vai ver já estão correndo lá na esquina, não quer mais nem conversa. A alfaiataria, localizada no centro, tem as mesas e móveis cobertos por peças de roupa a serem concluídas. São pelo menos 10 fatiotas completas feitas a cada mês. As calças são o carro-chefe. Seu Ervino e o único ajudante fazem uma por dia. É difícil. Porque o cara, para se estabelecer, tem que ir. Para costurar um casaco bem feito, tem que trabalhar uns quatro anos, senão não consegue fazer. Pergunta se ele se considera um artista. Responde que não. Humilde, acha normal consertar defeitos, como uma barriguinha, fazendo uma roupa sob medida. Eu acho um trabalho normal. Já estou acostumado, assim, toda a vida trabalhando nisso aí. A secretária Jurema Etigues é cliente nova. Acostumada a atender ligações de seu Ervino, informando que as encomendas dos chefes estavam prontas, resolveu experimentar o serviço. Aprovou e afirma que hoje indica o amigo para todos. Vale mais a pena do que levar em uma costureira? Vale. Por quê? Porque ele tem mais experiência. Apesar da iminência do fim da profissão, o alfaiate não se mostra muito preocupado. Mesmo que do outro lado da rua esteja uma loja de roupas para todos os sexos e idades. Não, o negócio deles é uma coisa, o meu é bem diferente. Eles compram as roupas lá e não servem atrás aqui para arrumar. Certeza de que, mesmo fechando as portas todos os finais de tarde, poderá abri-las no outro dia para continuar a fazer o que gosta e o que mais sabe, costurar. Muito procurado durante os anos 50 e 60, o profissional de corte e costura masculina, também conhecido como alfaiate, representou um símbolo da preocupação com a boa aparência dos homens. Hoje, ele é visto como um elo perdido entre a modernidade com a oferta de roupas masculinas e a necessidade do passado em costurar para homens. Costurar uma e cortar e provar é bem diferente. É completa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá, no fundo é uma só, mas é bem diferente uma coisa da outra. Eu conheci alfaiates que levavam cinco dias só para costurar o casaco. Mas conheci só dois. Agora, tem outros que levam, fazem dois dias. Quando eu trabalhava em casa, eu fazia cinco casacos por semana. E, já, conforme eles pagavam, que eu fazia em grande quantidade, aí eu ganhava dinheiro. Não é porque a profissão dava, é porque eu trabalhava mesmo. Seu Ervino corta e costura há mais de 70 anos. Durante todo esse tempo, o mundo evoluiu. Só o Brasil, por exemplo, já teve mais de 20 presidentes diferentes. E Santa Cruz cresceu e dobrou a população. Mas alfaiates só restam ele e o ajudante. Naquele tempo, o mundo era um e hoje é bem outro. Naquele tempo, nem aula, essas coisas nem tinha. Não tinha nem colégio municipal, estadual, não existia nada. Bom, fui primeiro, para começar a primária, eu fiz numa escola, assim, de religião católica. Depois, então, mas era tudo, nós fazíamos tudo em alemão. Era sexta hora, sexta-feira tinha duas horas em português. Às vezes eu ia tentar estudar. É porque eu era bom na matemática. Eu estava no terceiro ano, fazia matemática no quinto ano. Eu tinha uma facilidade, uma conta assim, eu só olhava em cima e já sabia o resultado. Não precisava nem. Só olhava em cima e já sabia o resultado. Necessidade ou vaidade masculina? Antigamente, a escolha de roupas bem feitas, de acordo com as medidas do homem, só podiam ser costuradas nas mãos dos alfaiates. Hoje em dia, a rapidez dos processos industriais e a qualidade das roupas masculinas vendidas em lojas, fazem do ofício de alfaiate uma profissão que ficou no passado. Se a gente procurar do terno pronto, é só a gente pede a venda nos tamanhos extras, que são muito grandes, fora de padrão, ou comprimentos, manga, isso a gente pede até a venda. São obrigados a mandar fazer. Hoje em dia é mais prático comprar um terno pronto. O problema maior em comprar roupas prontas ainda continua sendo as medidas, que mudam de pessoa para pessoa. Existem homens de diferentes formas, tamanhos e alturas. Isso impede que, muitas vezes, a roupa comprada pronta sirva com perfeição. Em geral, é o alto demais, o gordo demais, o baixo demais. Aí as prontas ficam tudo muito compridas, e para o alto demais fica tudo curto. É, sempre tem essas coisas. Todo mundo erra uma vez ou outra, não é? A gente nem sempre acerta. Mas, pelos anos de serviço, quase... Olha, eu acho que 90%, 95% está tudo certo na primeira pegada.